Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês falando trava-línguas, beleza? Então, se eu errar, eu vou falar umas duas vezes cada uma Pra poder o vídeo não ficar muito grande e tá chativo, beleza? Então é 90 trava-línguas Vou até ler porque eu não vou lembrar de 90, né, tropa? Então, vamo lá, pessoal No ninho de mafagafos, ah, sete mafagafinhos Quanto a mafagafa, gafa? É, eu acertei Só que eu buguei aqui No ninho de mafagafos, ah, sete mafagafinhos Quando a mafagafa, gafa, gafa, gafa Os sete mafagafinhos É, é mais ou menos isso Trazei dois, né? Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem Arranha 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 Percebestes, percebestes Sem lógica, né? O rato Arranha Com a roupa do rei de Roma Arranha 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 E depois resolveu Remendar Nada a ver Em rápido, rápido Um rápido rato, rápido Três ratos, sem deixar rastros Simples essas O sabiá não sabia Que o sábio sabia Que o sabiá não sabia soviar Nove, né Sabendo o que seia Sabendo o que sabes E os que não sabes E o que não sabemos Ambos saberemos se somos sábios Sabidos ou simplesmente saberemos Se somos sabedores Sem sentido Olha o sapo dentro do saco O saco com o sapo dentro O sapo batendo papo e o papo soltando o vento Tranquilo essa A laranja garra e amarra A lara A laranja É a lara A lara garra e amarra A lara que araraquara Simples Fala a lara louca A lara louca falará Quem a paca cara compra Quem a paca cara compra Que que é isso? Quem a paca cara compra Paca cara palacara Quem a paca cara compra Paca cara pagará Sem lógica Bagre branco Bagre branco Bagre branco branco bagre, é simples, a babá boba bebeu o leite de um bebê, a mulher barba, a mulher barbada tem barba boba bababada e um barbado bobo todo babado, o que é que cacaquer, cacaquer chega de cheiro de cera suja, chega de cheiro de cera suja, essa tá tranquila, concluímos que chegamos a conclusão que não concluímos nada, por isso concluí-se que a conclusão será concluída quando todas tiverem concluído, que já é tempo de concluir uma conclusão, entendeu, um ninho de carrapatos e cheiro de carrapadinhos, qual é o bom carrapateador que o descarrapateará, é, essa foi simples, quem era, quem era Rera, Rera era a mulher de Zeus, quem era Rera, Rera era a mulher de Zeus, o desenquivinha cavador, que porcaria é o desenquivinha cavador, das caravelarias, não, isso aqui não é trava-língua, isso aqui é umas palavras impossíveis de ser faladas, cavalarias, desenquivinha cavararia, a cavalidade que deveria ser desenquivinha cavararia, vai cagar, rapaz, o doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce, é o doce de batata doce, isso não é uma trava-língua, o doce respondeu para o doce, que o doce mais doce, que o doce de doce batata doce, é o doce de doce, batata doce, mas não é trava-língua, o bispo de Constantinopla é um Constantinopla, o bispo de Constantinopla é um bom Constantinopla legislador, quem é desconstando, desconstando, politinolizar, um bom, nossa que bagunça, esta casa está ladrilhante, ladrilhada, quem é desladrilhará, o desenladrilhador, o desenadrilhador, o desenadrilhador que o desenadrilhador é bom, o desenadrilhador será, que bagunça véi, faz sentido essas bosta não, o original o original não se desoriginaliza, o original não se desoriginaliza, o original não se debts Desoriginaliza Bagunça O original não se desoriginaliza O original não se desoriginaliza Fia fio a fio Fia fio a fio Fino fio, frio a frio Fácil Se o faria batesse ao faria O que faria? O faria ao faria Nada a ver, velho Farofa feita com muita farinha Faz uma fofoca feia Não sei se é fato ou se é fita Não sei se é fita ou fato O fato é que você me fita E fita mesmo de fato Tá ligado? A naja é gípse, é gigante, age E regue hoje É o regue Gato escondido com o rabo de fora Tá mais escondido que rabo escondido Com o gato de fora, que viagem Lá vem um velho Félix com Fole velho nas costas Fole velho nas costas, que doideiro Um limão, mil limões, um milhão de limões Um limão, mil limões, um milhão de limões Isso aqui é simples Ao longe do lulão, cães lugubrimente a lua Que loucura Se a liga me ligasse Eu também ligava a liga Mas a liga não me liga Eu também não ligo a liga Legal Maria mole é molenga Se não é molenga, não é mole Não é Maria mole É coisa malemolente Nem mala, nem mola Nem Maria, nem mole Sim, lógico A vaca malhada foi malhada Por outra vaca malhada e malhada A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada Simples essa Os naturistas são naturalmente naturais por natureza Legal O padre pouca capa tem Porque pouca capa compra Legal Uma bosta O princípio principal do príncipe É principiável Principalmente no princípio O princípio O princípio Pesco do princípio Vai cagar Que lasqueira A pia perto A pia perto do pinto O pinto perto da pia Que é canal de Family Friend Não precisa disso Não Quanto mais a pia pinga Mais o pinto pia A pia pinga E o pinto pia Pinga a pia Pia o pinto O pinto perto da pia A pia perto do pinto Legal Há quatro quadrados Três e três Quadrados quatro Entendi Foi lá Sendo que quatro desses quadrados São quadrados E um dos quadrados E um dos quadrados quatro É três Dos quadrados três Que viagem mano Os três quadrados Que não são quadrados São dois dos quadrados Quatro E um dos quadrados Dos quadrados três Não confunda o nitorrinco Com o otorrinol Com o otorrinol Naringologista Otorrinco Com o ornitologista Orni Otorrin Ornitorrinco Toco preto Porco fresco Corpo crespo Se o Pedro é preto O peito do O peito do Pedro é preto E o peito do pé do Pedro também é preto Pedro Pedro Pregou um prego na porta preta Paulo Pereira Pinto Peixoto Porque pintor Porque pintor português Pinta perfeitamente Portas Paredes E pias Porque parco Preço Patrão Que esbosta Pedreiro da catedral Está aqui O padre Pedro Qual padre Pedro? O padre Pedro Pires Pisco Pascual Aqui na catedral A rua de Paralele Vives É toda Paralele Pupié Dada Que viagem O Borges Relogioeiro Ruminará Roendo raspas De raiz De romanzeira Teto sujo Teto sujo Chão sujo Que viagem Isso aqui é impossível Teto sujo Chão sujo Falei A vida é uma sucessiva É uma sucessiva sucessão De sucessões Que sucedem Sucessivamente Sem suceder o sucesso Fui caçar Socorro Socorro Cacei Socorro Só Soquei Socos No saco Socando Com um soco Só Caixa de graça Nossa graça Gosta graça Que bagaceira Tecelão Tecido 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 Tem sido A seda Tecida No sorte Do telão Do selet Ah mas cagava Que bagunceira Trem baguiado Tamo chegando No final Uma trinca De trancas Trancou Tranquido Legal Faço Se cada um Vai a casa De cada um É porque Cada um Quer que cada um Vá lá Porque se cada um Não fosse A casa de cada um É porque cada um Não queria Que cada um Fosse lá Isso aqui é um trem Sem lógica Não é nada Nem trava-língua Tem uma Tatupeba Com sete Tatupebinha Quem des Tatupebar Ela O bom Desse Tatupeador Será Isso aqui é até Mais ou menos Pesada Atrás da porta Torta Tem uma Porca Morta Legal Fácil Para ouvir o Tic-tac 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 Depois que um Tic-tac É que se toca Canta uma canção Com carina Pardal Pardo Pardo Porque sempre Palpas Bagunçou tudo Com fé vou a pé a sé Alô Tatu aí Não a tatu tá Mara Mulher Da Mara 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 Dorme o gato Corre o rato E foge o gato O tenente valente Felizmente recebeu um presente Bote Bote a bota No bote Tire o pote do bote Um tigre Dois tigres Três tigres O gato fugiu pro mato E pegou o carrapato No ato José junta Jabuticabas Na jata É isso aí tropinha Muito obrigado a vocês Que assistem o meu canal Deus abençoe vocês Tamo junto é nóis Até mais Inscreve no canal Ativa o sininho Na notificação Quarta-feira Sexta-feira Tem mais vídeo Tamo junto é nóis Valeu Fui Fiquem com o vídeo Durma bem Tô quase dormindo aqui Tchau pra vocês Falou